Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na Fortaleza! Ai, meu Pai do Céu. E vocês são de onde? Eu sou de SP. SP São Paulo. E você mora na ZL, na Quebrada? Isso. Ai, que delícia. Ali pelo Jardim Helena, onde é que você mora? Santamaro. Moro em Santamaro. É, eu já conheço. Pela tua voz, eu já sei que você tá aí só no Narga. Onde a gente vai cair, gente? Fala aí. Tomando muita maconha. Menina, calma onde é que me trava? Essas palavras, a polícia já tá te hackeando. Passei a calma aí pro Davi, David. Pula aí, que gosta de pular. É você mesmo? Eu pulo! Acho que de vez em quando a gente dá uma pulada pra vida ficar animada, pra dar uma emoção. Oh, não! E aí? Não, não, Lia. Ai, essa partida… Vai ser uma coisa, sim. Vai ser só os giras da Quebrada. O Guizão gosta? Será que eu vou ter que… Não, não gosto não. Ah, então vamos organizar. Organiza esse negócio direito pra ninguém sair enganada. Já corto já o bagulho, já, tio. Não corta não, porque eles corta dói. Cara, o squad aí atrás. Onde tá o 4? Atrás do 4, aí tem squad. Não, atrás de mim, não. Atrás. Pica, Guizão. In your bag. Caraca, Guizão. E a pica de manha aqui. Oh, meu Deus, cara. Não precisa chorar, não. Fiquei emocionado. Eita porra, Guizão. O Guizão falou que não tá fazendo nada hoje. É? Quarentena é assim mesmo, né? Cadê a estrela de uma hora? A estrela tá no céu, amor. A estrela é só lá no céu. Mas tem na terra também. Tem? Só que a estrela na terra não brilha tanto, né? Ó, chegando aí, Bilba. O que é isso? Tá doendo, amor? Vou roxar ele. Salve aqui. Ué, tem alguém morto aí? Cadê? Salve aqui. Bora, salve aqui. Matou, hein, Bilba? Batei, pode salvar. Pô, eu tomei lá de baixo, mano. Me tirou lá de baixo. Ah, tem o silenciador com essa musada. Tem dois jogos. Ó, o carnaval aí tá aqui, ó. O carnaval aí tá aqui, ó. Quase, você sai? Aham. Me dá aí, hein? Tá com ela lá embaixo. Pegaram o silenciador aí, hein? Silenciador? Quem foi que pegou? Que coisa feia. Fez um troca de arma. Pegaram o silenciador. Dois? Sim, eu sou. Eu quero você. F*** você. Se você quiser me f***, amor, você... Tu gosta de... Tu gosta de eggs? Eu gosto de big eggs na minha boca. Hum, eu posso sentir o sabor. O sabor de eggs na minha boca. Oh, é tão smutado. Sim. Ah, rapaz, falar inglês é desgraça ainda, velho. Você tá vendo que eu sou uma menina, uma boneca pendada? Olha que o bigode se apaixona, hein? Bigode! Geralmente, você faz o que no seu dia a dia? No dia a dia? Depende, né? Às vezes a gente não faz nada, no outro dia continua sem fazer. E às vezes a gente tem que dar uma pulada. A gente tem que dar uma pulada de vez em quando. Quando eu estiver fazendo nada, chama o Guizão. Não, pô. Eu tô 24 horas ocupado aí na mídia, entendeu? Na mídia? É. A Cidade Alerta realmente tá fazendo bastante repontagem. E aí, cara, mano, eu tô com uma bala, viado. Deu com uma bala, não, não ia finalizar, não. Ops! Quê? Aí, ele entra nas costas, nas costas. Nossa, ele me deu dois capos assim, né? Uma bala. Uma sorte. Tem um herói. Eita aí, Guizão. Herói dela, hein? Depois dessa salvada, agora só mamando pra agradecer. Eu não curto esses bagulho, não. Nugizão, Nugizão, Nugizão. Vai, vai, vai. Nugizão? Ai, não sei. Será que a pirata do Nugizão vale a pena? Acabei de acabar os dentes. É o Guizão da Z-Off, vai. Ah, é da Zona Oeste? Lá de Osasco? Isso. Ai, ele conhece o Guizão. Não, tá perdido. Não, também. É, cara ficou rima. Cara ficou rima. Fica muito bem, né? Quem morre tá fez ver é o bigode, quem morre tá fez ver é o bigode. Amador Bueno, Amador Bueno. Fica tranquilo, amor, que eu tô aqui na ZL. Vou fazer uma linhagem. O Guizão é da Z.O. Paraisópolis. Não, não. Não é, eu não sou muito lá dentro da quebrada. Eu sou um pouco mais fora, uma coisa assim, mais tatuapé, moca. Ô, você conhece o… Conheço. Depois de… Aqui, tipo, Barueri? Hum. Pra frente Barueri, Itapevi. Guizão, bora aqui, só encostar. Hum… Ele é de Itapevi, que tá quebradona, fundão de Itapevi, quebrada. Pelo amor de Deus. O que você gosta? Imagina, eu boto no endereço do Uber, o aplicativo fala. É melhor você não ir. Ô, louco. Também vem pra cá, né? O bug aqui é louco. O negócio é sério. É sem dólar. A mais quebrada que eu ando ali é uma coisa mais ali pelo Santa Mara, Jogelena… É, então, Amador Bueno lá, bem escondidinho, lá no meio dos matos lá. Pô, vai lá. Ai, que delícia. Quer que eu vá contar lá? O lobisomem? O lobisomem? Olha o bigode, ó. Olha o gelo ali, ó, Safira. Olha o gelo ali, ó, na esquerda, na esquerda. Gelo na esquerda. Aham. Tá terminando em bigode, hein? Sim. Tem que ir lá, né? Se quiser depois eu passar o do bigode pra você, pô. Trocar ideia, tá? Pode chamar, que não troca ideia. Ai, bigode. Realmente, a mamada vai acontecer. Bigode, ele tem um bigode incrível. Você vai gostar. É na boca ou na piroca, esse bigode? Porque tem dois tipos de bigode, né? Passar esse bigode no seu rego já era… Ai, que fila da puta. Mas quem gosta mesmo aqui, ó, desse bagulho aqui, é o Guizão, que ele faz X casal com o Catóquio. Faz o quê? Ele tem um X casal Catóquio, mano. Não sei nem o que é isso, X casal. É, tá ligado? Porque ele tem, tipo, um amigo dele assim, tipo, você também, tá ligado? Hum. Aí ele faz esses casal com o cara. Ah, entendi, entendi. Faz uma coisa assim, uma festinha. É, uma festinha. Aí, tá ligado? Não, uma festinha faz. Eu não sei, tô dando adjetivos para coisas desconhecidas. Me explique melhor você, que faz. Não, não é não, é… Aí o casal dele é um gay, tá ligado? É uma mulher. É um gay, é uma gay. Hum. Aí, de vez em quando, eles ficam fazendo troca a troca. Um batendo punheta pro outro, tá ligado? Ah, é uma delícia, é um exercício, né? A irrigação do sangue pro coração é ótima. É, é recomendado, inclusive. Realmente. Prevém canto de próstata. Ô menino, vocês têm gel? Todo mundo tem gel? Tô com cinco aqui. É uma reação assim, automaticamente fora de mão, né? É saudável. Uma coisa que se todo mundo fizesse, ninguém morria de corona. É, realmente. Eita, danger real. Vai estourar, hein? Estourar tudo. Estourar tudo, olha lá, David. Ih, vai estourar tudo. Vai com calma aí, que a gente precisa sobreviver. Se você gosta de estourar tudo, não dá certo, não. Eita, Guizão. Vai estourar tudo, Guizão. Puta que pariu. Desse jeito, eu vou ter que fazer uma perine. Fazer o quê? Uma perine. Sabe o que é perine? Não, não sei. Pergunte à sua esposa, que ela vai lhe explicar. Pergunte à sua esposa, que ela te ensina. Ela te explica o que que é. O jogo virou, Deus abençoou… Essa eu conheço. Ô inseto, viu, mano? Essa eu conheço, demais. Vai querer conhecer o Guizão? Não sei, depende. Eu quero saber o que ele vai querer me assaltar. Você vai querer levar alguma coisa, minhas pregas, meu coração. A gente tem que ver os valores. Ele pelo menos vai querer levar só prega. Ah, então aí a gente tá tranquila. É uma coisa mesmo que eu já costumo mudar de graça. De graça? Delivery? Delivery. Delivery. Vou até a sua casa entregar. Sai da caixinha no aplicativo, no iFood. Então, tá fazendo nada hoje aí, ó, o Guizão? O Guizão tá chapado. O Guizão deu hora dessa, deve estar com o olho mais vermelho que farol de caminhão. Realmente. Olha o cara da sua frente, Guizão. Que cara. Eu sou, é? Não, eu entendi a brincadeira aí. Realmente. É, Guizão. Vai ter que amassar, hein? É a próxima vítima, Guizão. Amassar. Ai, meu pai do céu. Ele vai colocar aquela música lá. Vem fumar narguide, sentando na minha piroca. Ai, que delícia. Quer dizer, puxa o narga, fica com a pressão baixa, já cai em cima da piroca. Putz, ó, um squad aqui na ponte. Vem aí, Guizão. O Davi vai morrer lá só com ele. Sentido, raio doze, carandiru. Ô, Samira. Diga lá. Você vai querer fazer x casal com ele depois também? Vamos fazer, claro. Vamos fazer com o outro que tiver direito. X casal, jab o que for, jab a 4. Ei, caralho! A WM! Salva aqui. Filho da puta. Eu tô meio que ele matou o Davi. Vem matar logo eu, que sou boneca. Olá, 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 olá. Ih, vai ruxar. Pronto, você vai, desgrama. Calma aí que eu não posso levantar, não. Eita, filha da puta. Boa, Guizão. Ajuda ela, Guizão. Ajuda que a gente tá aqui se fudendo. Ih, tem carro. Pera esse corno, caralho. Cadê o gelo? Ah, tá. Tinha que só a gente tinha mais. Aqui. Um tiro. Nossa, só tinha 27, Bianca. Ué? Um tiro. Manda um beijo pro Guizão agora. Um beijo, Guizão, na cabeça da sua pica. Ih! Ih, tem um caralho. Eita, caralho. Tem um caralho, ó. Puta que pariu. Olha minha cara. Eu nem vi na direção. Eu fui jogado igual um saco de fezes. Ah, não dá. Foi pela tirada. Caralho, velho. Quem que vem jogar um jogo de tiro pra ficar rondando antes de carro? Fila de uma puta! Aí, ó. Torce pro Guizão. Torce pro Guizão, Isabela. O Guizão já tá baforando nervoso. Ó lá. Eita, o squadzinho aí, ó. É o que ele mais gosta, a nossa perfume. Ficou o dia inteiro. Vixe Maria do céu. O cérebro já tá derretido, então. Tá com o cérebro dele, então. Fala pra nós. Só uma sopa. E você, gosta de muita droga? Eu não, graças a Deus. A única droga que eu gosto é pica. Aí, Guizão. Ih! Perdeu a chance. Puta que pariu, o cara tava parado ali. Ah, Guizão. Se a sua mira for desse jeito, eu acho que você não vai acertar o meu cu, não. Nem viu. Deu mole demais ainda aí. Não tinha mais o que fazer, não. Não tinha, mas jogou 10. Ah, agradecer. Tu adiciona aqui pra gente marcar essa mamada, ok? Não pode… Tem que acontecer. Aê, Guizão. Aê, Guizão. Aê, Guizão. Aproveita. Muito grátis. Muito grátis. Ai, o pau do céu. Tchau, gente. Boa noite aí pra vocês. Cuidado, não vou se drogar muito não, pelo amor de Deus. Só um pouco, né? Só um pouquinho pra gente lembrar que tá viva. Tchau!